Ensinar o empreendedorismo por meio de oficinas para docentes. Essa é a ideia do FSM Innovation, evento promovido pela Agitec. A abertura aconteceu em 24 de junho e contou com a presença do reitor, Luciano Schuck, do vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo X, do diretor da Agitec, Daniel Bernardon, da representante da SEBRAE, Sara Bonfante, e do pró-reitor de graduação, Jerônimo Tipos. Esse evento, a UFSM Innovation, conectada ao mercado, surge justamente nesse sentido. Então, ela preenche essa lacuna no momento em que os professores nos buscam para algum auxílio de que forma trabalhar o empreendedorismo de forma didática, mas apoiada também às necessidades de mercado. Esse evento vem justamente nesse sentido, a fim de entregar aos professores metodologias e também aos técnicos administrativos em educação que possam desenvolver atitudes e atividades empreendedoras dentro do seu ambiente de trabalho. O que é preciso para empreender com criatividade? Durante dois dias, professores e técnicos se reúnem para discutir como aliar ideias e educação para ajudar alunos a desenvolverem projetos inovadores. Caminho que parece fácil, mas tirar uma ideia do papel, envolve identificar o problema, estabelecer plano de negócios e pensar em estratégias de venda. A partir do que eles vão implementar em sala de aula, eles vão poder pegar junto com a gente ferramentas específicas e vão trabalhar com eles. Hard skills, então técnicas, vão trabalhar desde ideação de negócios, priorização de ideias, validação de problema de negócio, modelagem e a partir daí, assim, a validação desse negócio junto ao mercado. Então, eles vão passar por uma trilha de ferramentas, as quais vão dar para eles essas habilidades técnicas de trabalho. Em 2022, a inovação e o empreendedorismo ganharam destaque na UFSM. A partir da incorporação da GITEC na gestão da universidade, o olhar para o empreendedorismo começa na formação dentro da sala de aula e os docentes e técnicos se tornam multiplicadores do conhecimento. A expectativa é justamente a gente conhecer e aprender e se capacitar cada vez mais para levar o empreendedorismo, levar a inovação, levar o desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional para dentro da nossa sala de aula. As nossas práticas em sala de aula, a gente já naturalmente desenvolve casos, desenvolve soluções, desenvolve ideias que têm potencial de gerar valor para a sociedade, de gerar valor econômico, de gerar desenvolvimento. A Coordenadoria de Empreendedores Muda GITEC mapeou um total de 99 disciplinas com abordagem empreendedora e potencial inovador, espalhadas em áreas como direito, educação, engenharias e administração. A intenção é que essas iniciativas sejam mais frequentes. Em 2021, o edital de incubação da GITEC recebeu 14 projetos. Neste ano, já são 47 propostas. Legenda Adriana Zanotto